Noite de amor 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 E hoje o meu mundo não tem graça Com o resto de sal e o tempo passa Teus olhos perdidos no vazio E você deixou Com o resto de sal e o tempo passa Noite de amor 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 Eu te amo Natal Noite de amor Noite de amor Noite de amor Noite de amor Noite de amor